que havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia, santificou o sétimo dia, porque nesse dia descansou toda a criação. Miriam, a mensagem que saiu pra você foi exatamente essa, e você viu como é que eu fiz. Nada aqui foi preparado, foi pensado. Até Deus descansou. Tá claro a mensagem pra você, meu anjo? Você tá carregando um peso gigantesco, quem sabe, ou então você tem colocado sobre si uma responsabilidade tão grande em relação à vida? E você tem levado a vida com essa preocupação de cuidar de todo mundo. Essa família toda. E você tem que estar sempre disposta, de bom humor, sempre pra cima, pra frente. Só que eu pergunto nessa madrugada, Miriam, se você queria uma palavra, a palavra é essa. Comece a cuidar um pouco mais de você. Qual é o tempo que você tem pra nutrir a alma e o coração? Qual é o tempo que você tem se dado como um presente, como um dom? Eu não tô falando de um tempo pra cuidar desse ou daquele. Tudo aquilo que você faz é muito lindo. Mas até Deus descansou. Eu queria que nessa madrugada você soubesse. Nós estamos aí prestes a um fim de semana. Aproveita o fim de semana. Tenha um tempo pra você recarregar as baterias, a energia, recarregar as boas emoções, fazer aquela visita a alguém que você há tanto tempo não visita e que você tá com uma saudade gigantesca. Gastar um tempo de fazer aquele bolo que tem o cheiro da infância e que há tanto tempo você não faz. Meu anjo, até Deus descansou. Mas Deus viu que tudo era bom. E nesse descanso, Ele quis também que toda a criação descansasse. Mas claro que isso é impossível. Tá vendo? Deixa ser guiada assim pelo Espírito Santo. Ele vai conduzindo. Você acha que eu tô preocupado aqui? Ai meu Deus do céu, qual é a resposta que eu vou dar? Ai, 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 a Miriam. A Miriam quer uma palavra. Eu só olho do lado. Onde é a Senhor? Onde é que tá? Onde é que tá a resposta? Vai. Me fala que eu tô indo. Eu quero ser uma ponte entre o seu coração e o coração de Deus. Eu quero ser uma ponte entre o seu coração e o coração de Deus. O texto bíblico pra agora é A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. É do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 23. Sabe o que Jesus tá dizendo com essa frase? Que a gente não deve perder aquilo que é o essencial. E olha como são as coisas. Eu já toquei duas ou três vezes ao longo desse programa. A gente se preocupa com muitas bobagens. Com aquilo que é supérfluo. Com aquilo que não é essencial. Valorizar a vida e o ser humano deve estar acima de qualquer outra preocupação. Com qualquer tipo de luxo. E a gente vive numa sociedade extremamente superficial, né? E muitas vezes nós nos iludimos. Acabamos por nos enganar. Nos perdemos nas distrações. Você é mais do que a roupa que você veste. Você é mais do que a joia que você ostenta. O problema é que no mundo de hoje, minha gente, a gente tá dando muita importância pra tantas coisas que são bobagens. Veja, por exemplo, o desespero de algumas pessoas pra se tornarem famosas. Fazem qualquer coisa. Veja o desespero de outras tantas pra ter dinheiro. Engana esse, engana aquele, faz falcatrua, esconde lá, perde a paz. Algumas pessoas ostentam aquilo que tem. E eu acho tão ridículo. Tão ridículo. Como é que num país como o nosso, alguém tem coragem de ter alguma coisa por ostentação? E gosta de contar? Devia ter vergonha. Vergonha. Quantas são as pessoas que convivem nesse nosso mesmo país e não tem o mínimo, estão se alimentando num lixo? Isso não é historinha, não. Ostentar é sempre uma forma de mostrar a pequenez do coração da gente. todos os dias a gente reza aqui no Conta Comigo e também no meu programa Escolhas da Vida e a gente reza e a gente pede e todos os dias nesses programas a gente reza e pede pra ter um coração coração bom, né? Eu quero ter um coração bom. Eu quero que você tenha um coração bom. Eu quero que você não se preocupe mais em ter que provar alguma coisa pra alguém. Deus conhece você e você no fundo sabe aquilo que você é. Essa é uma madrugada de contato com a gente mesmo. De encontro com a gente mesmo. Vai. Deixa Deus falar, vai. Deixa Deus falar esse coração. Eu hoje estou aqui e venho te pedir a tua unção, meu Senhor. O meu coração quebrantado está sincero, livre pra te adorar. na tua presença vou pedir pra me perdoar e me transformar faz de mim Senhor um vaso feito de tuas mãos faz de mim Senhor um coração um coração de adorador e me toca contra a palavra e me faz sentir que sou um vencedor faz de mim Senhor faz de mim Senhor um vaso feito de tuas mãos faz de mim Senhor um coração de adorador e me toca contra a palavra e me faz sentir que sou um vencedor faz de mim Senhor faz de mim Senhor um vaso feito de tuas mãos faz de mim Senhor um coração um coração de adorador e me toca com tua palavra e me faz sentir que sou um vencedor faz de mim Senhor faz de mim Senhor faz de mim Senhor amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Faz de mim, Senhor Faz de mim, Senhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, ó Esse abraço, ó Com todo o meu carinho Adelaide, um beijo, meu anjo Beijo Quem que... Camila tá na linha? Vamos falar então com a Camila Tudo bem, Camila? Bom dia, Dalside Tudo bom com você? Tudo, graças a Deus Graças a você... Feliz aniversário Muito obrigado, meu anjo Você tá falando de onde? Eu te abençoo e abençoo a sua mãe também, né? Que faz aniversário que vem Você tá falando de onde? De São Paulo De São Paulo? Isso Eu nunca, nunca Você nunca falou com a gente, não, né? Oi? Você já falou alguma vez com a gente, não? Não, é a primeira vez É a primeira vez que tá falando Mas... Mas eu acho que... Eu não sei Eu tô sentindo algo meio familiar no ar Você tá sentindo algo familiar? E não é comigo, não, hein? Não é comigo, não Com quem será que é o Holyfield? Tá desconfiado? Já sabe? Mais ou menos Ah lá, o Holyfield tá aqui, ó Todo desconfiado Eu acho que você tem algum recado especial pra alguém, não tem? Tem, Nalcide Tem sim É pra uma pessoa muito especial Que, inclusive Faz aniversário esse mês de julho Inclusive no mesmo dia que eu tenho Dia 16 de julho Quem que é ele? Quem que tá fazendo? É uma pessoa Que ele adora comemorar o aniversário dele Inclusive essa semana Eu falei pra ele Inclusive Eu falei essa semana pra ele Nossa, você é a única pessoa Na face da terra Que adora comemorar o aniversário Ele me respondeu assim Claro, foi o dia que Jesus Cristo me colocou no mundo Então por que não comemorar, né? Ele ama, ama Ele fala do aniversário dele desde o primeiro dia de julho Do ano Aí eu queria desejar parabéns Que Deus possa abençoar essa pessoa, né? Que ele é muito importante na minha vida Que ele é um homem do bem Um homem bom Um homem de Deus Um homem de família A gente pode mostrar ele na televisão ou não? Pode Pode? Ele vai amar Vamos mostrar ele na televisão ou não vamos? Pode Ele vai amar Olha lá ele aí, ó Olha ele aí Olha lá Vem aqui, Chiquinho Venha, meu bom irmão É o Chico, ó Venha, Chico Isso, deixa a Rollyfield aí Coisa boa Coisa boa, meu Deus do céu Ô, Chico Que Deus te abençoe Não é gostoso isso? Não é? Não, hoje tá sendo mesmo, né? Hoje é dia de festa Filho, né? Foi maravilhoso Bom coração, não é bom coração? Obrigada por existir na minha vida Te amo Te amo muito Que lindo Também te amo, meu amor Ô, Camila Você acredita? Coração de Chiquinho eu tô sentindo aqui, ó Tá disparado Tá disparado, Chiquinho Rapaz Não é isso? Conhecer, cuidado, você não dá o espaço Ele tá disparado aqui, tá todo feliz Ai, amor, feliz aniversário, viu? Logo você que gosta de comemorar o aniversário E o casamento, quando vai ser? Dia 16 de julho Casamento ano que vem Ano que vem? Se Deus quiser Eita, coisa boa Que coisa bonita lá, ó Ah, falta o casamento também, né? A gente é nós Os 10 anos já se passaram, né? A gente já passou da fase dos 10 Agora pode casar Eu acho que tá na hora E, ó, esse livro aqui Se você casar no ano que vem Esse livro aqui vai ser legal, não vai? A cada ano Vai ser muito legal, Adalci Hã? Muito legal mesmo Não é? Bonita ele aí, viu? Cada ano vai ter, assim, aquela lembrança bacana Aquela oração pra fazer juntos Chiquinho, eu tô muito feliz Camila Ó, vamos colocar vocês em oração hoje de forma especial, tá? Ai, obrigada Obrigada de coração Um feliz aniversário pra vocês dois E pra sua mãe, claro, também Um beijo, obrigado Obrigada, tchau, tchau Não, ele tá todo emocionado, né? Ficou sem palavras Vamos, vamos agora Aguenta, coração Não é? Tá todo emocionado A gente tinha que ele ficar brincando com a gente Todo emocionado, todo feliz, né? Todo bagunceiro É, tudo tá tudo Onde tem lágrima ali E eu queria que vocês São muito emocionados Eu queria que vocês Não tem aquela música? Eu tenho tanto Tem, tem Vamos lá, vamos lá Mas com palavras Vamos, Silvio, nós vamos cantar Mas vamos te convidar pra cantar juntos Vamos cantar juntos, então Vamos juntos Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras O que é isso? Não sei dizer Como é grande O meu amor Você E não há nada, hein? E não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Vai lá Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Não é maior Que o meu amor Nem mais muito Nem mais muito Nunca se esqueça Nunca se esqueças Você Você Ai, como a gente se diverte aqui Nas madrugadas Ó 363 pessoas Entraram em contato Até esse momento Ligaram pra nós 0 operadora 11 4200 8080 Esse é o telefone A gente vai mostrando aqui A gente é honesto Olha, se tem uma coisa Que nós somos A gente pode ser Às vezes meio caipira A gente pode ser assim Seja o que for, né? Mas que a gente é honesto A gente é Então, ó Eu tô olhando no seu olho Dizendo o seguinte Se você É benfeitor fiel Eu vou levar o seu nome Na Basílica de Aparecida E eu vou no dia 5 Vai ser um sábado Às 9 horas da manhã Eu vou estar diante da imagem De Nossa Senhora E eu vou levar a urna Com todos os nomes Como a gente fez Vai ser assim Aí você que mora aí perto Vai lá também Vamos nos encontrar 9 horas da manhã No dia 5 de agosto Um sábado 9 horas da manhã Das 9 às 9 e meia É o tempo que nós vamos ficar ali, ó Diante da imagem De Nossa Senhora rezando Eu queria muito A sua companhia Eu queria que você estivesse com a gente Eu queria que Você que mora ali pela região Não sei se é a Lorena Ou a Aparecida É Guaratinguedá É Cruzeiro Eu quero que você esteja comigo lá Porque nós vamos colocar os nomes Dos nossos benfeitores Aí você fala Dá o Cid, mas eu moro muito longe Não dá pra ir Não dá pra ir? Então vamos fazer o seguinte Pega o telefone agora 0 operadora 11 42 00 80 80 Você vai ligar agora E vai falar assim Eu quero o meu nome lá Eu vou me tornar Benfeitor Benfeitor é da Rede Vida Mas eu quero O meu nome lá Eu quero que o Dalsides leve No dia 5 E sabe o que eu vou trazer pra você? Eu vou trazer uma medalha De Nossa Senhora Aparecida E essa medalha Ela vai ser abençoada E vai ser abençoada lá Diante da imagem de Nossa Senhora Mas só que Ó Não vai ser escolha não Vai ser pra todos os benfeitores fiéis Se você é benfeitor fiel Se você tá ligando agora E vai se tornar benfeitor Eu vou levar o seu nome Suas intenções Seus pedidos E se você é benfeitor Você vai receber a medalha E abençoada lá Diante da imagem de Nossa Senhora 5 de agosto Ó Já tá Todo mundo ligando Todo mundo entrando em contato Todo mundo pedindo E eu quero que isso realmente aconteça Eu vou olhando aqui, viu gente O tempo inteiro Quantas pessoas estão sintonizadas Na Rede Vida Quem está ligando Eu tô olhando tudo aqui Tem uma multidão Nos acompanhando nessa madrugada Sabe que tem também agora Um VT né Que eu quero que você conheça Que você veja A oração da criança Acompanhe, vai lá Paige é uma garotinha norte-americana De apenas 8 anos Que ficou conhecida por milhares de pessoas Depois de uma atitude inspiradora Ela conta que estava com a família Em um restaurante Quando viu um grupo de policiais Paige se aproximou E perguntou se poderia rezar por eles O grupo agradeceu E começou a rezar Pelo companheiro da equipe Que tinha falecido há poucos dias Durante uma operação policial O registro da cena Foi feito pelo avô da menina Que postou nas redes sociais A foto foi compartilhada Por milhares de pessoas Em entrevista a um canal de TV norte-americano Ela conta que sempre reza pelos policiais Porque sabe que eles podem estar tendo um dia difícil Além disso Paige faz questão de dizer Que uma pequena oração Pode melhorar o dia de alguém A mãe explicou Que a filha Costuma ser muito sensível E amorosa com as pessoas Mas que se surpreende Por essas atitudes Brotarem tão naturalmente De uma criança ainda pequena Os policiais agradeceram O gesto da menina E disseram Vivemos juntos Um momento maravilhoso Capaz de levantar nossos espíritos Nesses dias difíceis Tem umas coisas tão lindas né Uma criança dizendo assim A gente precisa rezar pelos policiais Olha Eu conheço alguns policiais Que Se entregam tanto a missão Tanto E vivem em condições tão perigosas Tão perigosas Eu queria nesse momento rezar Por aqueles que estão nessa madrugada Vigiando a cidade Tantas cidades desse nosso país Quem sabe Alguns estão correndo risco De vida Nesse momento Eu queria rezar Mesmo Por esses policiais Para que A proteção venha sobre eles Vamos rezar Quem sabe tem Mães que estão agora né Preocupadas com seus filhos Eles são policiais A cada madrugada Que o meu filho sai Eu já ouvi isso Eu não sei se ele volta Vamos rezar Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora de nossa morte Amém Louvamos no Espírito de Deus Oramos no Espírito de Deus Pois só no seu Espírito Podemos sentir Que Deus Está presente aqui E sabe que Me deu vontade também De rezar pelas nossas crianças Uma criança linda como essa Ela só Consegue Ter uma atitude linda Como ela teve Porque certamente Vem de uma família Que tem valores Uma família Que ensina Isso a ela Pelas crianças Das nossas famílias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Sabe que quando Quando a gente começou esse programa Nove meses atrás A gente não tinha na cabeça A possibilidade de crianças nos acompanharem E a gente fica surpreso a cada madrugada Porque são muitas as crianças É impressionante Mas muitas crianças E elas querem que eu fale o nome delas Crianças que eu estou falando de oito anos De dez anos Crianças de doze, quinze anos Jovens, adolescentes Tem uma multidão nos acompanhando nesse momento Vamos rezar Por esses jovens, adolescentes Crianças Que nos acompanham nas madrugadas Se tem uma criança aí pertinho de você Coloca a mão Assim estendida Sobre a cabeça dessa criança Que agora a gente vai fazer nessa corrente de oração Uma oração por ela Por essa criança aí da sua casa E se ela estiver dormindo num quarto Estenda a mão assim na direção do quarto dessa criança Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora Na hora de nossa morte Amém Oramos no Espírito de Deus Que loucamos Oramos no Espírito de Deus Pois só no Seu Espírito Podemos sentir Que Deus está presente aqui Ó Vocês na última vez que vieram Me parece que surgiu Assim no coração Uma inspiração E vocês acabaram fazendo uma canção Para o nosso programa Ou então inspirado no nosso programa Não foi isso? É isso aí, Dulcídio É isso? Na verdade a gente fez pro programa Inspirado no programa Você sabe o que? É, na realidade Essa música que compôs Foi meu irmão Tá Uma madrugada Uma madrugada E aí ele foi lá E começou a gravar essa música, né? E não mostrou É Aí eu falei Meu, que musicão é essa, mano? Que música é essa? Calma Eu vou mostrar depois de pronta Tudo arranjado certinho É porque na verdade Na verdade O programa faz a gente criar amigos, né? A gente cria amigos Faz, Dulcídio, olha Meu, que a gente recebe de ligação Nossa De mensagem A gente está criando muitos amigos É E você naquela noite Estava falando de amigos Ah, eu gosto De chamar de amigo Como é bom E tal Cara, começou a vir Aí estava um padre junto Que eu não lembro o nome agora E começou a vir a música Aí eu peguei o caderno Comecei a marcar Peguei o celular Comecei a cantar Não perde, né? Isso era uma e meia da manhã Uma e dez da manhã Uma e meia da... Era esse louco, né? É o horário do programa, né? Mas aí estava ali E eu cantando dentro de casa Estava de uma hora de madrugada Compus a música Quem é compositor Entende o porquê Você entende, né? Porque daí quem compõe a música Tem que gravar Para não perder Tem que gravar Para não perder Acabou o programa Eu fui para o estúdio A gente tem um estúdio em casa Eu fui para dentro do estúdio Coitados E comecei a gravar de madrugada Ela está acompanhando a vizinha E uns dias depois Eu no meu celular Comecei a ouvir a canção Falei Gente, tem muito a ver Com o nosso programa E aí eles me disseram Adalcides É um presente Que a gente está oferecendo Para você Para o seu público Para todo mundo Que acompanha Os telespectadores Então vamos acompanhar Vamos lá Vamos lá então Carlos e Elaine Vai Vamos lá Vem chegando um novo dia Eu não consigo dormir Eu não sei o que acontece em minha vida A tristeza e o medo Querem me dominar Preciso tanto agora De um outro amigo Pra desabafar Mas foi aí então Que alguém dizendo Que era meu amigo Me acendeu a mão E me disse assim Conta comigo Eu sou teu amigo Estarei contigo aqui Sempre que precisar Conta comigo Eu sou teu amigo Estarei contigo aqui Sempre que precisar Conta comigo Vem chegando um novo dia Eu não consigo dormir Eu não sei o que acontece em minha vida A tristeza e o medo Querem me dominar Preciso tanto agora De um outro amigo Pra desabafar Mas foi aí então Que alguém dizendo Que era meu amigo Me acendeu a mão E me disse assim Conta comigo Eu sou teu amigo Estarei contigo aqui Sempre que precisar Conta comigo Eu sou teu amigo Estarei contigo aqui Sempre que precisar Conta comigo Conta comigo Eu sou teu amigo Estarei contigo aqui Sempre que precisar Conta comigo Eu sou teu amigo Estarei contigo aqui Sempre que precisar Conta comigo Conta comigo Eu pareço uma criança Que ganhou a Calói Eu sou da época Lembra? Não esquece da minha Calói Não tinha aquele negócio lá? Era uma bicicleta Pra quem é mais novinho E não sabe E já tá aí também Já tá aí Já tá aí no CD também Já tá com o Natan também É muito sério A gente já pode usar no programa Então Pode Gente, obrigado pelo carinho de vocês A gente agradece A gente que agradece Todo mundo é muito legal com a gente Muita gente boa A gente adora Ó, eu vou falar agora com uma benfeitora Ela Ela dorme no sofá Esperando o programa Qual que é o seu nome, meu anjo? Mariana 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 De filha de Maria Mariana Dorme no sofá Esperando o programa Isso De onde você tá falando? Eu tô falando de São Paulo Eu durmo Eu deito no sofá Pra esperar o programa Aí começa a ficar Eu me cubro Começa a ficar quentinho Confortável E eu durmo A minha gatinha Vem em cima de mim Ficar Amassando a facinha Dois Vem em cima Da minha perna E eu Que programa Deixa assim Ficar Um beijo Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Meu Deus do céu É hoje Aproveito pra mandar um beijo Pra Dora C Eu morro de inseto Eu morro de inseto Dora C Eu morro de inseto Dora C Eu morro de inseto Que eu sou benfeitora E é verdade mesmo Então Não foi nem o que Lembra o dia que você se tornou Bem Você se lembra o dia que você se tornou Benfeitora E você falou assim Mas eu quero que beije o papelzinho Sim Você se tornou benfeitora E falou assim O Dalsides Quando alguém se torna benfeitora Ele pega o papelzinho Ele dá um beijinho assim no papel E coloca lá naquela caixinha de oração Lembra disso? Claro Tem que ser, ué Ah, que delícia Tem que levar lá pra nós O Dora em Aparecida Tem que fazer tudo O meu anjo Obrigado pelo seu carinho comigo, tá? Amor Um beijo enorme pra você Um beijo pra todas as pessoas Que assistem ao seu programa E estão fazendo companhia Nessa madrugada Eu vejo o quanto você Fica feliz Feliz com a mensagem Que você transmite E o quanto as pessoas Ficam felizes em receber também É isso Ficar a felicidade e o amor Esse é o caminho Um beijo, meu anjo Beijo Beijo Que lindo Que lindo Agora eu vou falar com Maria do Céu Que é de Natal, Rio Grande do Norte Maria do Céu, tudo bem com você? Alô, Dalsides Isso Bom dia, meu anjo Tudo bem? Prazer Prazer, meu Sinta meu abraço Carinho Obrigado por ser Ah, o meu também Viu? Obrigado Um abraço E muito obrigado por se tornar benfeitora Viu, meu anjo Tá É um dever nosso Ajudar Contribuir É um carinho É um carinho muito grande Dalsides Eu estou curada O que que aconteceu com você? É o seguinte Eu costumo acompanhar toda a programação católica da Rede Vida Ok Então eu e minha irmã Aflita Sim E depois Você é Depois Deixa eu ver aqui Até anotei alguma coisa pra não esquecer Depois de ouvir toda a história dela Você convidou-a para rezar uma Ave Maria Isso Entende? Então, por coincidência, foi quando eu comecei a sentir uma forte dor no mamilo esquerdo Onde eu sentia um nódulo na referida mama Tá Foi aí que enquanto você rezou com ela Eu pedi a Maria que passasse na frente E coloquei o dedo no mamilo Acompanhando toda a oração Em seguida você pegou o violão Não posso esquecer dessa hora Você pegou o violão e começou a cantar Pura, Senhor Onde dói Simplesmente aquela dor desapareceu Que eu nem percebi Que tinha tirado o dedo do mamilo Para a honra glória do Senhor Pela intercessão de Maria Eu adormeci Com a televisão ligada Minha irmã foi quem desligou Só tenho hoje, Dalsides A agradecer A providência divina E pedir Continuar pedindo Que Maria passe sempre na frente De todos os meus problemas Sempre que eu precisar Meu Deus Amém Eu não perco seus programas Assisto todos eles Lhe admiro muito Lhe admiro muito Faz muito tempo que eu lhe assisto Não é da agora Confio muito na sua palavra Você é um homem inspirado Viu? Muito ungido É isso que eu sinto É isso que eu vejo na sua pessoa E eu sou muito grata Primeiramente a Deus Segundo a intercessão de Maria Quando você pede que Maria passe na frente Realmente Que ela passe na frente de todos os nossos problemas Que ela leve todos os nossos problemas E que a gente possa ficar em paz Não é isso, meu amigo? Eu quero te agradecer por esse testemunho E eu quero colocar o Brasil inteiro agora em oração Você continua em oração comigo Para a gente rezar Maria passa na frente Com certeza Então Não só eu como minha irmã Que está aqui acordada comigo Como é o nome da sua irmã? Maria José de Fátima Manda o meu beijo na Maria José Mãe, um abraço carinhoso Ela está mandando para você também, da auxílio Obrigado, meu irmão Vamos rezar então nesse momento A nossa novena Maria passa na frente São bênçãos e graças Sendo derramadas por esse Brasil inteiro E os testemunhos não param de chegar E há tanta gente linda Entrando em contato Para você ter ideia Na minha bolsa Eu tenho uma oração Plastificadazinha Maria passa na frente Para onde eu vou Ela vai comigo E tenho certeza Que diante das minhas dificuldades Quem está à frente de todas elas É Maria Amém E agora Vai Quero voltar Cura, Senhor Onde dói Cura, Senhor Vem aqui Cura, Senhor Onde eu Não posso ir Eu quero que nesse momento De todas as partes do Brasil Você se una agora em oração Eu não sei Eu não sei o que a vida Tem te preparado Se são grandes surpresas Coisas lindas Boas Quem sabe você esteja feliz Como alguns dos testemunhos Que nós tivemos nessa madrugada Eu não sei se O seu coração Seu coração está ferido Porque alguém Maltratou você E você não teve A quem chorar Alguém disse coisas Que você diz Eu não esperava Jamais De um inimigo Eu esperava ouvir isso Mas De alguém que eu amo Não E o seu coração Está ferido Eu não sei se há alegria Eu não sei se há tristeza Eu não sei se há ansiedade Se é medo Eu não sei se é um Sonho que te faz Ter brilho no olhar Eu não sei das coisas Que você está vivendo agora Mas eu sei que Eu posso ser Aquele amigo Que se aproxima E diz uma frase Tão simples Mas eu acho que é uma das frases Mais importantes Que eu já ouvi na vida E hoje A vida me dá a oportunidade De poder retribuir um pouco E eu posso dizer Esta mesma frase Agora pra você Posso rezar por você? Em alguns momentos Da minha vida No fundo do poço Quando eu havia perdido tudo Eu me lembro que Alguém chegou com muito carinho Posso rezar por você E eu sabia que Aquela pessoa Não tinha nada Além da oração Mas eu sabia também Que a oração Naquele momento Era tudo Era tudo Talvez você esteja Precisando mais Do que qualquer coisa De alguém que se aproxima Do seu coração E diz assim Ei Me deixa rezar por você Eu estou falando isso E acabo de receber a notícia De que a Silvia Regina Ela está pedindo Pela família dela Em especial Pelo marido E pela filha Que tem várias deficiências E ela está pedindo E é claro Que nesse momento Eu quero pedir por você Meu anjo Elza Alves A gente acabou de Receber agora A mensagem aqui Que a Elza Ela recebeu assim Dos médicos Um diagnóstico Que Não tem esperança Agora essa é a madrugada Da gente pedir Que o impossível aconteça Vamos pedir Para que o impossível Aconteça na vida Da Elza Para que o impossível Impossível aconteça Na vida Da Nelly Pacheco Da Silvia Com a família dela Maria passa na frente Vai cuidando mãe Cuidando de cada um Dos teus filhos Maria passa na frente E vai trazendo Aquela paz Aquela paz Tão gostosa De sentir Quem sabe Há tanto tempo Você perdeu Essa paz E vai reencontrar Nesta madrugada No coração da mãe Maria passa na frente Vai acolhendo Os teus filhos Mãe Vai cuidando De cada um Vai devolvendo A paz Aos corações Mais agitados Como foi Maravilhoso Como foi lindo Ouvir testemunho Como Dá o se dizer Eu não dormia Mas ao terminar O programa Me veio um sono Aí no dia seguinte Eu perdi a hora Testemunho que nós Ouvimos hoje E eu quero agradecer A Nossa Senhora Porque esse coração Que há tanto tempo Estava angustiado Na mais profunda Depressão E teve a alegria De poder voltar De poder voltar A vida E aquele sono Restaurador Você acha que é à toa Essa paz Que agora você está sentindo Essa serenidade Que agora você está sentindo Não é à toa É presente dos céus Maria passa na frente Cuida de tudo mãe Restaura os corações Mais sofridos E agora eu quero que você Que está pedindo Pela sua saúde Diga comigo assim Maria passa à frente Da minha vida Da minha família E da minha saúde Maria passa à frente Da minha família Da minha vida E da minha saúde Arranca do meu coração Toda a tristeza mãe Maria passa à frente Da minha família Da minha vida Da minha saúde Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Maria passa à frente Do meu trabalho E das minhas finanças Quantas são as pessoas Que estão me acompanhando Nesse momento E o coração está Ansioso Porque você quer Uma porta aberta Um trabalho Uma possibilidade Um emprego Para viver com dignidade Para cuidar dessa família Para pagar as dívidas Maria passa à frente Do meu trabalho Da minha família Da minha saúde Das minhas dívidas Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E eu quero que agora Você coloque a mão No coração Porque eu fui falando Ao longo desta madrugada E muitos corações Foram sendo tocados Porque eu tinha a certeza De que não era a minha palavra Mas era a palavra Daquele que me trouxe aqui Daquele que me fez Uma ponte Entre o coração dele E o seu coração Muita gente Com um problema De relacionamento Eu fui olhando Ali no computador Quantos são aqueles Que entraram em contato Pedindo Pelos seus relacionamentos Alguns relacionamentos Esfacelados Algumas histórias De dor De abandono Outras histórias De decepção De traição Maria passa a frente Dos meus afetos E dos meus relacionamentos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E eu quero que nesse momento Você que Estava com Com saudade De Deus Né E está se voltando Para Ele Tem um testemunho Tão lindo E esse alguém Diz assim Dalsiris As palavras Me tocaram Me tocaram coração Sempre fui muito católico E praticante Mas com as encruzilhadas Que a vida me Proporcionou Eu acabei Me distanciando De Deus Mas eu nunca Perdi minha fé Mas eu não tinha Mais forças Para regressar Acabei Sem querer Colocando no seu programa Você entrou Na minha vida No momento certo Eu estava com uma angústia Sozinho Longe da minha esposa Com dezenas de pensamentos Me atormentando Tentando me puxar mais Para o fundo E você Foi uma ponte Dalsiris Eu me dei conta Que eu estava com saudades De Deus Me coloquei de joelhos E senti A mão de Deus A mão de Deus Me tocar Sinto essa mão Que comigo está Quando não tenho Forças É a mão Que vem me levantar Quando chegam As provas Foi essa mão Que ajudou Moisés A dividir o mar Em dois É a mesma Que hoje me acompanha A mão de Deus É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá Forças Para resistir A que me alcança Que nunca falha Me move Com o poder É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá Forças Para resistir A que me alcança Que nunca falha Me move Com o poder A mão de Deus Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair É a mão É a mão que vem Me levantar Quando chegam As provas Foi essa mão Que ajudou Moisés A dividir o mar Em dois É a mesma Que hoje me acompanha A mão de Deus Vamos lá Vai ter reprise Desse programa Das 3 às 5 horas da manhã Segunda-feira 11 e 15 da manhã Eu vou te esperar Logo cedo Aqui pela Rede Vida No Escolhas da Vida Às 4 e 15 da tarde Você sabe que todos os dias Nós temos um encontro aqui De manhã e à tarde À meia-noite Conta comigo Mas agora chegou o momento De dar presentes Dois presentes Nós vamos dar E o primeiro presente É esse livro lindo aqui Que é o Álbum das Bodas Vamos escolher? Vamos lá? Holyfield São dois nomes Por quê? Este livro aqui Vai ser um presente E eu quero também Que aquele kit Seja um presente Vamos lá Este livro É a lista 5 Porque esta lista aqui É a da madrugada E também das 4 horas Até agora Então vamos lá É a lista 5 Essa é a lista 5? Número 1 Ao número 232 É isso? Que é a lista de agora Desse livro Então vamos lá Meus anjos Do número 1 Ao 235 Qual é o número? 150 150 A Holyfield Já está preparando Então olha Essa lista Para os benfeitores De hoje Nessa madrugada E das 4 horas da tarde Até agora Que eu havia prometido Que esse livro aqui Lindo como é Seria um presente Para você Para o seu casamento Quem é? Vai Holyfield Você que é jovem Consegue ler Aparecida Joana De Luz Oliveira Olha aqui Aqui é tudo nesto Tudo direitinho A gente mostra A gente tem receio não Olha aí E ela deve estar toda feliz Se tornou Benfeitora hoje É de Roraima Roraima Rondônia 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 A lista de 1 a 5 Vocês querem A lista 1, 2, 3, 4 ou 5? 3, né? Pode ser 3? Então vai ser a lista 3 A lista 3 Holyfield vai ali Buscar os livros todos, né? Essa aqui? Não, essa é 2 Essa é a 3 Do número 1 Ao número 141 Ai, 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 ai Vamos lá O 71 71 Holyfield Número 71 E eu vou mostrando aqui, ó Meus anjos Muito obrigado Por ter se tornado Benfeitores Benfeitoras da Rede Vida É um CD do Padre Jonas É um CD É com o Padre Zezinho Um livro de Nossa Senhora Um livro sobre depressão Pra aumentar a sua fé Tá aqui, ó É a Neves Terezinha Teodoro Então olha aqui, ó Neves Terezinha Teodoro Tá dando pra ver aí? Neves Terezinha Teodoro Gente Eu quero agradecer a vocês Muito obrigado Por terem Terem vindo Obrigado pelo carinho de vocês A gente te agradece Sempre bom estar com vocês aqui Qual que é o contato mesmo? Porque eu quero que o Brasil inteiro agora entre em contato com vocês Vocês ficam tão felizes quando eles escrevem, não é isso? Nossa, ligam pra gente Ligam pra gente Ligam pra gente Teveu mensagem Mandar um beijo Nossa Inclusive a Zilma do Rio de Janeiro te mandou um beijo O grupo da Eração de lá O encontro de casais é lá também A Ana e a Bia É que o meu celular eu apaguei alguns ali porque deu Pagou Mas a Ana e a Bia de Caçapava Ao Carlos também, né? O Carlos de São Pedro Sempre te assiste Nossa, muita Muitas mensagens Por nós estaríamos Musicalfamily.com.br E também estão falando que tem outras pessoas fazendo aniversário Quem que é, Natan? Ramiro Novaes Ó, meus parabéns Estamos fazendo aniversário contigo Rafael, você está fazendo aniversário também Joyce, você está fazendo aniversário também Gente, muito obrigado Por todos os que mandaram mensagem de parabéns Por todos aqueles que se uniram em oração Meus anjos E pra você também, né, Dalsisa Vamos cantar um lindo parabéns Convidar o pessoal de casa Vamos lá, bem animado Vai! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Um bom final de semana pra todo mundo Obrigado pelo carinho Obrigado Gente, obrigado pelo carinho Vem ficar lá Aonde a estrada termina Onde os nossos passos se encontram E a felicidade é um abraço Vem ficar lá Aonde a estrada termina Onde os nossos passos se encontram E a felicidade é um abraço Vem ficar lá Onde os nossos passos se encontram E a felicidade é um abraço E a felicidade é um abraço